Agora vamos falar de saúde? Você sabe o que é uma doença autoimune? Ela acontece quando o sistema imunológico ataca e destrói os tecidos e órgãos saudáveis do nosso corpo. Mais de 80 tipos já foram catalogados pela medicina. Entre os que mais apresentam problema estão jovens e mulheres. Renata descobriu que tinha vasculite, um estreitamento dos vasos sanguíneos, há seis anos. Foi muito sofrimento até confirmar o diagnóstico. Ela quase ficou cega. Corri o risco de perder a visão. Corri. Esse risco já existia porque estava tão grave que eu já podia ter perdido. Hoje, grávida de seis meses, faz tratamento com corticoide e a doença está estabilizada. Você controla a imunidade e você fica bem, mas eu queria engravidar. Então eu tinha que primeiro estabilizar a doença para que depois eu pudesse ter filho. Entre as doenças autoimunes mais comuns estão lúpus, esclerose múltipla, o diabetes tipo 1 e ainda o vitiligo e a artrite reumatóide. A doença autoimune é quando o sistema imunológico, que é o sistema que defende o corpo, ele começa a funcionar mal e ataca o próprio organismo, destrói o próprio organismo. Segundo os médicos, são mais de 80 tipos, todos com cura desconhecida, apenas controle. As doenças autoimunes atingem principalmente mulheres jovens e o problema pode acometer qualquer parte do corpo. Parece que nos jovens o sistema imunológico é mais forte, ele está mais ativo, então a doença vem mais forte. Além disso, as mulheres, a questão do hormonal influencia em muitas doenças autoimunes. Os sinais podem começar cedo, como no caso da esclerose múltipla, doença inflamatória que compromete a transmissão de comandos do cérebro a várias partes do corpo. Desde a infância, Maria Luíza apresentava sintomas, mas o diagnóstico só veio há 16 anos. Mesmo os meus pais cuidando e fazendo todo esse trabalho de me levar nos médicos e tudo para ver o que era, naquela época, 40 anos atrás, não tinha como fazer um diagnóstico desse. Para a aposentada, que já venceu também um câncer, lidar com a esclerose múltipla é um desafio diário. Depende de muita força de vontade para barrar o avanço da doença. Quero é lutar e o que eu puder falar disso para as pessoas, para que elas não se entreguem à doença, a nenhum diagnóstico, seja ele qual for, eu vou falar. Tchau. Tchau.